A Vitória, Ricardo! Não, tio, não é possível. Não é possível, você tá de brincadeira, não é? Não vou brincar com um assunto desses, Beatriz. Eu sabia que a minha decisão não agradaria a todos. Mas, aliás, eu nunca me preocupei com isso. Ó, e você deve estar satisfeita, não é, Beatriz? Tava tão preocupada com o Ricardo. Ele finalmente achou uma substituta pra você. Ele não vai desistir do sonho dele. Mas, mas a Vitória? Uma criada. A Vitória não é mais uma criada, se é isso que te incomoda, Sofia. Ela não vai mais trabalhar aqui, evidente. E, desculpa, qual o problema, Sofia, de uma criada ter um filho? Não pode ter um filho, por quê? Não, não pode ter um filho, mas não um filho do... Não um neto do Ricardo. É, um herdeiro, Aguilar. A Vitória pode e vai ter um filho do meu filho, Daniel. A não ser que haja algum problema de ordem médica com ela, o que eu não acredito. Não, não. A Vitória tem uma saúde perfeita, física e mental. Ai, desculpa, tia, mas é porque eu tô, eu tô chocada. Eu esperava que você reagisse assim. Eu conheço você um pouco, Beatriz. Mas você teve a sua chance, mas ela desistiu porque achou que não era o momento. E eu falei a você que não iria desistir do sonho da mãe do meu neto. É, sim, mas não uma pessoa de tão baixo nível, né, Ricardo? Olha, Sofia, eu espero que você nunca mais se refira à Vitória nesses termos. Desculpe, Ricardo. Você me desculpe, mas é que... É que você nos pegou de surpresa. E... E a Vitória, o que me consta, ela não tem uma família. Eu acho isso muito perigoso. Em termos genéticos, claro. Enquanto a isso, você pode ficar tranquilo que eu e o Vicente estamos cuidando de tudo. Vamos fazer uma série de exames, assim como fizemos com a Beatriz. Tio, mas comigo é diferente, né? Você conhece minha família, você sabe das minhas origens. Olha, se é questão de origens, Beatriz, não sabemos direito a origem do seu pai verdadeiro. Se isso incomoda, não é? Está aí um assunto bastante controverso e pantanoso. Bom, era isso que eu queria comunicar às minhas hóspedes antes do almoço. Bom, você fez uma excelente escolha, viu? Obrigado, Vicente. Eu pensei... Quer dizer, eu e mamãe, nós... Nós pensamos que você ia escolher a Mariana. Fiz o convite à Mariana, sim, Beatriz, mas ela não aceitou. A Mariana não aceitou? Mas será isso que ela e a Antônia sempre quiseram desde o começo dessa história? Sofia, eu não sei de onde você tirou essa ideia. Enfim, a Vitória vai resolver alguns problemas de ordem pessoais dela e em breve vai se mudar pra cá. Desculpa, tia, eu vou buscar alguma coisa que eu esqueci. Eu vou ajudar você, Beatrizinha? Desculpa, Vicente. Desculpa ter tocado no assunto do pai verdadeiro da Beatriz, mas... Foi mais forte do que eu. Não, eu sei, eu sei. Olha, a minha mulher e a minha enteada estão cada vez mais patéticas, viu? Olha, sinto muito. Gente, eu juro, pelo brilho do meu cabelo, que ainda vou ter o meu espaço de beleza, tá? Que é pra não ter mais que aturar desaforo de certas clientes. E tu só vem aqui de vez em quando, colega. Imagina a gente tendo que aturar as tuas todo o sol do dia. Você, Verenice, não vai aproveitar pra desabafar com a gente, não? Ai, tá esperando um telefonema aí de um certo rapaz que nunca liga. Olha só, eu estava aqui pensando numa coisa completamente diferente, tá legal? E eu quero que vocês saibam que eu estou muito bem solteira, eu estou muito melhor do que vocês. Que ficam aí, ó, cheio de ciúme dessas águas de salsicha que vocês arrumam aí. É ciúme do Gilmar, é ciúme do Ezequiel. Eu, minha filha, estou fora dessa encrenca, tá? Porque homem, homem só serve pra dar trabalho. E de trabalho eu estou cheia aqui, ó, essas duas peruas. Essas duas peruas botam roupa pra lavar que nem tá suja. Ainda bem, graças a Deus, que a dona Antônia é uma pessoa esclarecida, que facilita meu trabalho, que mandou comprar, ó, lava-roupas líquido. Que tira a mancha, que é uma beleza esse negócio. Ô, Verenice, não mude de assunto não, Verenice. Vai logo soltando qual é a história do BOF.